E aí galera tudo bem galera vou estar mostrando agora para vocês o unboxing tá de uma controladora PWM ela foi adquirida aí no Aliexpress tá vou estar mostrando para vocês o tempo que demorou para poder chegar eu acho que foi rápido o valor dela foi um valor acessível tá paguei barato e eu comprei ela para controlar os outros fãs que eu comprei PWM tá e essa controladora aí ela tem 10 10 é plug né para você tá controlando até 10 fãs esse vermelhinho aí é o indicador para uma fã de CPU tá ela é alimentada pelo pelo moleque está essa controladora que às vezes você pode perguntar como que eu vou alimentar todos essas 10 entradas aí é alimentada por um cabo moleque que você vai conectar na sua fonte tá E aí você vai vendo aí ó todos os plug de quatro pinos PWM tá aqui ó essa cor no esse cabo PWM ele só tem dois pinos aí você pergunta mais como ele vai vai passar energia aí não aí não vai passar energia aí só vai fazer o controle na placa-mãe tá o controle de rotação tá que funciona perfeitamente tá só você conectar lá no PWM da sua placa-mãe que vai funcionar perfeitamente e como você fixa aí a parte de trás ali você só tirar aquela adesivo da da faixa da fita dupla fácil tá agora estou mostrando para vocês aí tá já conectado pode ver aqui na parte de baixo que o cabo molex ali ó tá instalado né tô colocando a mão na frente aí porque essa luminosidade quebra ó coloquei conectei três fãs ali ó tá pode ver ainda sobrou vários e aí embaixo tá o moleque que alimenta os fãs tá aí embaixo tá vendo aqui ó aí embaixo ali tá ele que alimenta os fãs tá é foi uma compra tranquila eu achei um é ótima plaquinha funciona muito bem tá controla bem os fãs e que eu coloquei aí e eu achei interessante tá é vou tá mostrando para vocês agora tá mostrando para vocês agora é o os fãs ela controlando aí os fãs tá aí os fãs tudo funcionando perfeitamente eu achei uma compra tranquila tá aí tá conectado aí ó no chanfã aí chassis fã da placa mãe e tá funcionando perfeitamente aí os três fãs aí sem problema algum tá uma compra tranquila é ok esse é um suporte que eu uso aí para minha placa de vídeo não empenar tá gambiarra mas tá aí tá funcionando e o fã aí ó tá funcionando perfeitamente tá tendo um controle de rotação perfeito tá do jeito que eu quero e funciona assim tá galera esse é o vídeo só para falar para vocês aí que a controladora é boa tá funcionando até o momento e tudo certinho também galera se gostou deixe seu seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo galera falou e tchau tchau tá funcionando e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho